E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô com a panificadora de pão. Não sei como é que chama isso aqui. É da Mondio, entendeu? O problema dela é que ela não tá girando o motor. O motorzinho tá aqui, entendeu? E eu encontrei a correia desse jeito. Porém, não é somente correia. O motor não tá girando, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz um teste aqui pra saber o que que tá acontecendo aqui, entendeu? Mas eu vou tá virando a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí. Deixa aquele like aí pra nós aí. Não pensa duas vezes não. Deixa aquele like pra nós aí pro YouTube reconhecer nossos vídeos aí na porta-pola, beleza? Eu tô virando a câmera aqui e vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz o teste aqui pra saber se é o motor, se é a placa, entendeu? Então pessoal, ó. O que que eu fiz aqui? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui ela tá toda desmontada, bagunça na mesa, entendeu? Olha aí. Olha aí. Dá um trabalho danado pra gente descobrir. Pessoal, eu tô usando aqui, ó. Um motor de ventilador. Tô com esse motor de ventilador aqui. Aqui eu soldei dois fios, entendeu? E esses dois fios foi que eu soldei na placa aqui, na onde que saem os dois fios aqui do motor. Esse é capacitor. E esses dois aqui é a entrada do motor que vem pra cá. Então, é o seguinte, como eu fiquei com dúvida se era o motor, se era o problema na placa, porque esse motor, essa placa trabalha oscilando, né? Pra bater a massa, ela trabalha oscilando. Aí eu fiquei com dúvida, pra me tirar a dúvida, eu coloquei, instalei o ventilador aqui, ó. Aqui, eu vou tá colocando a tomada pra vocês verem, entendeu? Quando eu coloco na tomada, apita ali, entendeu? E aqui, ó. Ó, eu liguei. Aqui, como é que fica o motor, ó. Ela arranca. E fica oscilando. Isso é o normal da batedeira, entendeu? Pra bater a massa. Entendeu? Mas aqui, ó, o motor tá ligado, ó. Na mesma conexão aqui, ó. Entendeu? Mas não tá funcionando, ó. Entendeu? Nem sinal dá. Ele tá vibrando. Não é fusível aberto, não, porque tá vibrando, entendeu? Ele tá vibrando, você tá pra manilha, você ainda que tá vibrando. Mas não tem força, não arranca. Esse foi o teste que eu fiz, entendeu? Teve que improvisar isso aqui. Esse ventilador aqui na assistência. Tinha esse ventilador aqui desmontado, mas tá funcionando. Isso aí que eu fiz, só. Entendeu? É... Porque não adianta eu passar um diagnóstico, um orçamento pro cliente, sem ter certeza que a placa tá boa. Pra mim, testar a placa. Tá aí, ó. Tá vendo? Ó. Ela arranca sozinha. Ele fica oscilando. Pra bater a massa. Aqui, ó. A hora que eu aperto aqui. E desliga. Quer ver, ó? Acionei o botão. Parou. Desligou a máquina. Desligou lá. Então, pessoal. É isso aí que eu te vou passar pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito, entendeu? E agora eu já sei. Mais ou menos o que eu posso passar pro cliente. Motor e correia. Tá vendo? Diagnóstico. Descobrido. Pronto. Análise concluída. Se que a gente faz uma análise, entendeu? Pra você ver como é que a gente tem que ter certeza do que que tá fazendo. Beleza? Deixa aquele likeão pra nós aí. Se inscreva no canal aí. Até o próximo vídeo.